Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Vou mostrar pra vocês como que eu faço sopa de inhame. Aqui tá o inhame. Aqui peito de frango, cortei em pedaços. Aqui é uma cebola média e três dentes de ar cortadinho. E aqui cebolinha. E eu vou começar fritando o alho e a cebola. Põe um pouquinho de óleo. Só pra fritar mesmo. E sal é a gosto, tá bom? E já nesse ponto aqui, ó, da cebola, o alho e o sal, eu já coloco o peito de frango, tá? Agora eu vou deixar assim, ó, até ele dar uma boa refogada, né? Olha, gente, chegou nesse ponto aqui, ó, eu vou colocar a unhame, ó. Tá? Colocar e misturar bem. Aqui tá bem misturado, ó. Agora eu vou colocar a água, tá? Tá tudo certinho aqui, né? Tudo misturadinho, ó. Põe, não põe pouca água, não, que às vezes seca, tá? Você põe uma quantia razoável. Se você achar que... Você pode estampar a panela e pôr mais, tá? Agora eu vou fechar a panela e deixar 15 minutos. Tá bom? Gente, esqueci de falar, é 15 minutos... Eu vou fechar a panela e depois de 15 minutos começar a pegar pressão. É depois que pegar pressão que fica 15 minutos, tá? Tchau. Já volto. Olha, gente, ficou assim, ó. Ficou bem cozido, ó. Daí eu vou amassar um pouco, tá? Eu vou amassar um pouco e vou colocar nessa vasilha pra vocês verem melhor. Olha, gente, ficou assim minha sopa de enhano. Eu coloquei nessa vasilha aqui pra vocês verem melhor, ó. Depois de 15 minutos que pega a pressão, amassei um pouco do enhano. Olha só como que ficou. Se você quiser cozinhar sem ser na pressão também pode, tá? Ficou bem saborosa, ó. Agora eu vou pôr um pouquinho de cheiro verde, né, gente? Fiquem todos com Deus. Tenham um santo e abençoado no final de tarde. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada por me assistir o meu canal. Se gostar, deixa o like, ó. E até mais. Tchau, tchau!